Música Peguei a palavra de Deus, livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, assistente de Moisés, Meu servo Moisés morreu, vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que te dou, aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. Vosso território se estenderá, desde esse deserto, e desde o Líbano, até o grande rio Eufrates. Todo o país dos Iteus, e até o mar grande para o Ocidente. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés. Não te deixarei, nem te abandonarei. Ser firme e corajoso, porque tu has de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhe. Tenha ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste Livro da Lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. E isto é uma ordem, ser firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo, em qualquer parte, para onde fores. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir, que palavra bonita, não é? E o mais bonito, irmãos, que como é palavra de Deus, ela é hoje para mim, para você. Hoje eu e você somos Josué. Essa palavra é uma ordem, é uma promessa, é uma admoestação, é um conselho. Essa palavra é uma bússola segura para cada um de nós. O terceiro dia, os nossos encontros, os nossos acampamentos, sempre são o momento da gente colher. Plantamos, regamos e hoje colhemos. Quem quer ter uma colheita maravilhosa hoje? Ir para casa cheio de frutos, de graças e de bênçãos. Então, escute a palavra de Deus. Vamos meditar. Peça a Jesus que fale com você através dessa palavra. Mas também você que está acompanhando esse acampamento, talvez todos os momentos, em casa, ou no hospital, ou no seu trabalho, não sei aonde. Mas, essa graça está chegando através do sistema Canção Nova de Comunicação. E enche também sua vida de esperança nessa manhã de domingo. Vamos ver o contexto para a gente entender e trazer para a nossa realidade aqui. Qual era o contexto? O texto começa dizendo, após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, que era assistente, que era servo de Moisés. Moisés tinha morrido no Monte Nebo, que é ali na Jordânia hoje, na fronteira, bem pertinho da fronteira da Jordânia com Israel, atual Israel, a Terra Santa. Jordânia também faz parte da Terra Santa. Ali, Moisés não pôde entrar, não pôde pisar os pés na Terra Santa, porque ele tinha duvidado do Senhor. Mas também porque Deus, na sua misericórdia, tinha preparado algo melhor para Moisés. A própria epístola de São Judas diz, que São Miguel Arcanjo lutou pelo corpo, com Satanás, pelo corpo de Moisés. Então, Moisés também aparece quando Jesus é transfigurado no Monte Tabô. Ele aparece ali, conversando com Jesus, já envolto na glória de Jesus, já mostrando que Deus tinha premiado a ele e o profeta Elias, pela fidelidade. E aqui eu já quero tirar a primeira lição. Muitas pessoas nessa pandemia, como minha querida mãe, meus cunhados, morreram. Quem aqui entregou alguma pessoa nessa pandemia, levante a mão. Alguma pessoa da família, uma pessoa muito querida, levante alta a mão e balance assim. Essas pessoas morreram, mas Deus está com elas e elas estão com Deus. Diga amém. Elas cumpriram a missão delas. Muitas delas, inclusive, ofereceram a sua vida para que Deus poupasse a nossa. Por isso devemos amá-las, honrá-las. E devemos continuar a nossa missão. A maior maneira que temos de homenagear as pessoas que morreram, é continuando com alegria, com fé, a nossa missão de agora levar toda a nossa família para o céu. Assim como Josué honrou, pela ordem de Deus, a pessoa de Moisés, se tornando agora aquele que vai ser o instrumento de Deus para estar à frente do seu povo. Assim talvez Deus tenha levado, como levou na minha família, a pessoa, uma das pessoas que mais os levavam para Deus, que era a nossa mãe. Ele agora pede, cada um de nós, pede a mim, Josué, que como filho daquela família, para honrar a memória da minha mãe, eu redobre as minhas forças, o meu desejo, o meu empenho, de levar toda a minha família para o céu, para que a gente, como esteve junto aqui na terra, agora a gente esteja junto um dia lá no céu. Diga amém. Não são as lágrimas, nem muito menos a revolta, não ir atrás de querer escutar a conversa, receber mensagem psicografada de nossos entes queridos. Eles não precisam nada disso, bem ao contrário, isso os ofende muito, porque isso é contra a vontade de Deus. Saia dessa depressão. Ah, eu morri junto com a minha mãe, com meu esposo, com meu filho. Morreu não. Sua missão continua. Eles estavam prontos, de alguma forma, Deus o levou. E se não estavam prontos, Deus viu a sua oração. Mas eu não tinha, ainda uma vida tanto de oração. Mas Deus viu, já que você teria. E em vista dessa sua fidelidade, e em vista da fidelidade de Jesus que o salvou, Deus salvou muitos dos nossos que morreram. Diga amém. Isto é fé, meus irmãos. Isto é confiança. Pare com esse abatimento. Pare com esse, com essa dor terrível. Saudade, sim. Tem hora que a gente chora, sente a saudade, né? Tem vontade de escutar aquela voz, daquele abraço. E a gente vai à missa. E a gente comunga. E a gente oferece aquela missa. e a paz volta. E Jesus preenche a nossa dor. Diga amém. É isso, meus irmãos. Josué estava muito abatido. Ele sentia ainda, ele era bem jovem, sentia muito imaturo. Quantas vezes a gente diz, meu Deus, eu não vou dar conta. Uma família tão complicada como essa. Sim, por exemplo, uma mãe cuida de 16 filhos, como lá em casa. Mas 16 filhos não consegue cuidar de uma mãe. nem consegue cuidar muito menos uns dos outros. Mas tudo posso naquele... É se fortalecer em Deus. É buscar aquele que nos pode. E aí, o Senhor diz para Josué, meu servo Moisés morreu. Vamos agora. Não é vamos daqui a pouco. Ah, eu vou deixar passar o luto. Ah, eu vou... É agora. Diga para o seu irmão, é agora. Diga para o seu irmão, cadê? Pelo amor de Deus. Diga para o seu irmão, diga. É agora. Mais forte. Vamos acordar. Diga para o seu irmão, é agora. Gente, é agora. Nós só temos o agora e a hora da nossa morte. Mas a gente não sabe. O passado não temos mais. O futuro a Deus pertence. É agora. não fique esperando acontecer isso ou acontecer aquilo. Não fique atrás de circunstâncias favoráveis. Deus nos prepara no caminho, ou melhor como se diz, o caminho se faz. Como é que a gente aprende a nadar? Como é que a gente aprende a falar? Como é que a gente aprende a rezar? Rezando, caminhando, buscando. Cada dia é uma busca. Cada dia é agora. Esquece o passado. Se foi bom, glória a Deus. Se foi ruim, foi terrível. Clamo a misericórdia de Deus. Confio. E obedeço a Deus. E vou com toda a força para a frente. Me lanço. Me lanço, como diz São Paulo, deixando o que passou. Me lanço com toda a força para a frente. Existe um futuro. Existe uma esperança. Existe uma vida. Apesar de todo o mal desse mundo, Deus estará conosco. Mas Ele quer uma decisão de cada um de nós. Sejamos corajosos, meus irmãos. Passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que te dou aos filhos de Israel. O Jordão era o maior, era o único, praticamente o maior rio que tem em Israel, na terra santa. Mas o Jordão, diante já de outros rios, muito pequeno, e diante do mar vermelho. Moisés, com o cajado, com a força de Deus, fez com que o mar, pela força de Deus, se abrisse e o povo passou, passou o mar. agora Deus está pedindo uma missão muito menor nossa. Eu quero dizer, muitos que vieram antes de nós, meus irmãos, passaram um mar de dificuldades. Eu fico imaginando nossos pais, nossos avós, que vieram antes de nós, que passaram tantas dificuldades, desde econômicas, muitos que tiveram que sacrificar suas vidas na zona rural, para poder que nós fôssemos para a cidade estudar, para ter uma melhor condição de vida, para darmos essa melhor condição de vida aos nossos filhos. Muitos passaram tanta privação, muitos sofreram tanto, eu moro lá em Brasília, eu vejo quantos construíram Brasília, quantos derramaram suor e sangue ali, quantos foram anos e anos no trabalho ali, público, ali não tinha muitos transportes, não tinham muitos meios, e hoje sustentam suas famílias com seus salários, bons, graças a Deus, com suas aposentadorias, e essa geração que vem cada vez mais a nossa geração, a próxima geração, cada vez mais preguiçosa, recebeu tudo, é a geração que alguns dizem Nutella, não é? Do docinho, do tudo fácil, não é? Do tudo pronto, do fabricado, do controle remoto, não é? Do computador, da internet, da rapidez, do aqui e agora, da inquietação, de tudo, tudo ao mesmo tempo, você não pode perder nada, e depois, você também não tem nada, tudo virtual, e só sobra muitas vezes a soledão, o afastamento de Deus, porque tudo que é bom custa, tudo que é bom, é preciso trabalho, dedicação, não forme seus filhos na preguiça, no comodismo, senão eles vão se voltar contra você, ai, eu nunca vou deixar meus filhos passar pelo que eu sofri, eu sofri tanto, e hoje é uma grande vencedora, um grande vencedor, agora dê tudo de mão beijada, você vai ver, vão ser pessoas extremamente revoltadas contra você, insatisfeitas, sempre cheias de direitos, e nenhum dever, Deus não quer preguiçoso, preguiçoso, Deus não quer preguiçoso, na sua obra, Deus deseja pessoas com coragem, com determinação, olha gente, só lá na frente a gente vai ver, o que foi esses quase dois anos, sem os nossos alunos na escola, principalmente os menores, só lá na frente a gente vai ver o buraco, o estrago, quantas crianças vão ficar com tantos distúrbios, com tanta dificuldade de estudar, de aprender, de largar de vez o computador celular, e estudar, e ler um bom livro, e se interessar pelas coisas, e não por momentos, por emoção, por adrenalina, por impulsos, vamos pedir a Deus força e sabedoria, mas eu quero dizer que tudo isso é apenas um Jordão, nossos avôs, avós, nossos pais passaram por muito mais, e venceram, e nós também vamos vencer em nome de Jesus, e essa geração vai vencer, levante as mãos e diga, eu creio o Senhor, mas o Senhor quer depender de cada um de nós, o Senhor quer depender de você, Ele te escolheu, como escolheu a Josué, porquê não escolheu outro, Caleb que também era tão fiel, porquê não escolheu alguém, talvez mais capacitado, isso aí é a vontade de Deus, é um mistério, porquê o Senhor, não fique perguntando porquê eu, só diga, eis-me aqui, abre os braços e diga de coração, eis-me aqui Senhor, se o Senhor me escolheu, me capacita, eu quero Senhor, eu quero ser essa bênção na minha família, eu quero fazer essa diferença Senhor, afra, e eu vim aqui para receber, sim, mas é dando o quê? você tem que se entregar para receber cada vez mais, Deus vai pedir contas a você, por isso que Deus lhe trouxe aqui para lhe capacitar, para você não ser apenas mais um, mas para você ser um instrumento eficaz, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados, se Ele está lhe chamando como chamou a Josué, Ele vai lhe capacitar, não olhe para você, olhe para Ele, Ele é fiel, Ele é poderoso, então confie, e escute o que Ele vai dizer, primeira promessa, todo lugar que pisar a planta a planta de vossos pés, eu vou lhe dou como prometi a Moisés, ironia, trouxe na adoração, não sei se algum de vocês entenderam e fizeram, mas que Deus estava prometendo e eu acredito perfeitamente nessa palavra, que quem tirasse, quem pisasse, se você puder, faça isso, ninguém se sinta constrangido ou obrigado, que a pior coisa é você sentir constrangido ou obrigado, não, se sinta muito à vontade, mas se você quiser ir acreditar e for possível, pise, se não puder tirar os sapatos, pise pelo menos com o sapato, mas é tão bonito isso, a planta dos seus pés, os pés, pise nesse chão, e com esses mesmos pés, quando você chegar, der o primeiro passo na sua casa, não como um ato de sorte ou de superstição ou crendice, tolas, nada disso, mas como um ato profético, o que é um ato profético? É um ato que acontece aqui no mundo, mas o que é ligado aqui na terra, é ligado no céu, então pisa firme, não é? Pisa esse chão, e você vai pisar, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, e será um lugar tão abençoado como esse, onde a planta dos seus pés pisarem, Deus te dá esse lugar como lugar de bênção, quem toma posse disso, diga amém, claro que isso é uma palavra, isso você entendeu, que bom, que maravilhoso, claro, alguém pode dizer assim, os doutores da lei, os escribas de hoje, pode dizer assim, esse padre é um fundamentalista, ele está pegando a palavra para o pé da letra, gente, Jesus, é tão simples, nos ensina a atenção, tão simples, que não se fizer como criança, não herdará no reino dos céus, eu sei que aqui é uma linguagem figurada, mas, eu quero tomar posse, quem tomou posse dessa bênção, e acredita perfeitamente, ela se realizará na sua vida, nome de Jesus, onde você chegará, onde você chegará, chegará a bênção de Deus, você será como um instrumento de Deus, você será como não, você será um instrumento de Deus, você será como aquele rio de Deus, que onde ele chega, ele leva a vida, o rio de Deus é assim, o rio que corre do altar de Deus, onde ele chega, chega a vida, levanta as mãos, diga, eu quero ser esse rio de Deus, Senhor, essa água viva do Espírito, onde chegar, onde eu chegar, Senhor, chegará a bênção, a vossa bênção, gente, como é bom servir a Deus, como é bom acreditar na sua palavra, e Deus dá então o território, o vosso território se estenderá desde o deserto, desde o Líbano até o Grande Rio, o País dos Iteus, o Oriente, o Ocidente, ou seja, na sua vida, haverá desertos, sim ou não? O que é o deserto? Lugar difícil, ocasiões difíceis, quem tem passado sinceramente por um grande deserto espiritual, muita dificuldade de rezar, quem já foi tão de Deus, mas tem vivido um deserto espiritual, terrível, levante a sua mão e diga, Senhor faz o meu deserto florei, Senhor, que esse tempo de deserto passe, que eu volte a experimentar, Senhor, a beleza da primavera, que as chuvas do céu caiam sobre mim, meu coração está como uma terra seca, Senhor, faz chover a água viva do teu Espírito Santo, e o que há de melhor em mim, Senhor, todas as sementes boas, plantadas, Senhor, nesses longos anos de pregação, nesses longos anos de ministério, de vida contigo, que todas essas sementes brotem, meus irmãos, eu sou nordestino, vocês já perceberam pelo sotaque, eu sou paraibano, isso mesmo, meus conterrâneos queridos, outra terra maravilhosa, é, e eu sou sertanejo, sou do sertão, do alto sertão da Paraíba, é, então, é uma terra maravilhosa, mas porque falta chuva, meus irmãos, isso mesmo, vamos aplaudir os nossos paraibanos ali, que estão, queridos, é, aquele chão é um chão tão bom, tão maravilhoso, mas quando ele está seco pela falta da chuva, estiagem, né, aquela caatinga, que a gente chama o terreno, a, a vegetação própria ali do nordeste, ela é tão árida, tão seca, ela resiste, cheia de espinhos, uma forma de tentar se manter ali, mas aquele chão endurecido, que chega a rachar, mas quando vem a primeira chuva, gente, brota, tanta vida, como é lindo o sertão, em flor, verde, sabe, aquele cheiro bom de terra molhada, de chuva, os pássaros cantando, a cigarra, os animais em festa, o homem do campo, chega e sai com alegria, com esperança de plantar e de colher, não é? Como é bonito essa imagem, talvez, você que é da cidade, é urbano, talvez isso não diga nada para você, mas para nós que nascemos ali, a gente sabe bem o que é isso, assim, também como naquele solo, o seu coração, o meu coração, mesmo com esse deserto, mesmo com tantos espinhos, mesmo tentando resistir, mas tem tanta semente de vida, tem tanta promessa de Deus aí dentro do seu coração, bata, bata nesse coração, tem tanta coisa bonita aí dentro desse coração, e vai vir a chuva do Espírito Santo, e vai molhar, e essas sementes vão rebentar, e vão criar flor e fruto, e você vai ser uma pessoa cheia de vida, e vida em abundância, diga amém, nunca esqueça disso, Deus é fiel, Deus é bom, tem deserto, mas também tem rio, tem mar, que as vezes a gente tem que atravessar, tem pedras, mas também tem plantação, tem anjo, mas também tem demônio, tem tentação, mas tem muita benção e vitória, e vale a pena servir a Jesus, quem pode testemunhar isso, que vale a pena, é a maior alegria da nossa vida, servir a Jesus Cristo, e tomar posse do que Ele tem para nós, se isso é maravilhoso aqui na terra, imagine o céu que Ele tem preparado para nós, o céu de Deus, Amém, meu Deus. Então, meus irmãos, outra promessa maravilhosa de Deus, quem quer receber mais uma promessa de Deus aí? Versículo 5, enquanto viveres, ninguém te poderá resistir, estarei contigo, como estive com Moisés, não te deixarei, e não te abandonarei, eu acho lindo um salmo que diz assim, o versículo do salmo, se meu pai e se minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá, mesmo aqueles que mais deviam me amar pela natureza, pela graça de Deus, mesmo aqueles, mesmo aquele que eu escolhi como o amor da minha vida, meu marido, minha esposa, ou aquele que Deus me deu e depois Deus tomou um filho, uma filha, mesmo que eles me abandonem, Deus não me abandonará, meus irmãos, que confiança deve ter o nosso coração como diz Josué, quando a gente vê a missão, quando a gente olha e vê a obra do mal nesse mundo, quando a gente vê uma pandemia como essa, cada vez mais nossas liberdades, quando a gente vê forças como o comunismo avançando no mundo e destruindo tudo e comprando tudo e querendo dominar tudo, quando a gente vê tantos planos de milionários, de trilionários querendo dizimar, escolher quem vai viver, quem vai morrer, os senhores desse mundo, da nova ordem mundial, de todas essas forças malignas que estão a favor do anticristo, pensando que vão dominar o mundo, a gente se sente uma formiguinha, a gente se sente um nada, diante de uma depressão, de um pânico, de um terror noturno, quando você pensa que vai morrer, quando você tem medo de sentir medo, quando a solidão parece que não acaba, quando o passado não passa, quando a gente promete tantas vezes a Deus que vai viver a sua graça e a gente termina caindo naquela miséria de uma pornografia, de um ato de masturbação, de um ódio, de uma mágoa, de por causa de uma palavra a gente faz uma confusão maior do mundo, a gente percebe que a gente não sabe ainda perdoar, amar, que somos tão mesquinhos, egoístas, despreparados, diante de tudo isso, não podemos esquecer que Ele está conosco, que Ele sabia tudo, sabe, na minha opinião, sabe que foi que salvou São Pedro quando ele negou Jesus três vezes e Jesus tinha dito para ele, Jesus, olha, imagine o que foi que Pedro passou, Pedro tinha recebido em Jesus o primado, o papado, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Pedro tinha dito a Jesus, todos podem te negar Jesus, mas eu darei a minha vida por ti, Pedro não estava mentindo, Pedro estava dizendo a verdade, mas só que Pedro esquecia muitas vezes como nós esquecemos que nós somos muito fracos, que nós não temos pecados apenas, mas nós somos pecadores, um lado dentro de nós nos puxa para Deus, mas outro arrasta para o mundo, para o mal, para a fraqueza, para a miséria, somos capazes de fazer tanta coisa bonita, mas também somos capazes de fazer tanta miséria, que às vezes nos assustamos conosco mesmo, sabe o que salvou São Pedro? quando ele negou Jesus, quando ele caiu assim a ficha, quando ele tinha jurado para Jesus e jurou diante de empregados domésticos, eu juro que eu nunca vi esse homem, quando ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele, sabe porquê ele não teve a mesma atitude de Judas? De se matar, de dizer assim, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, isso é uma miséria, porque com certeza ele correu para Nossa Senhora, quem que é aqui se está sempre seguro, quem aqui quer encontrar sempre um colo de mãe, a presença de Deus, tão bonita através dessa mãe maravilhosa, quem aqui ama muito Nossa Senhora, mas muito mesmo, e quer amar cada vez mais, que lindo meus irmãos, a Bíblia não fala explicitamente, mas nós temos certeza que São Pedro correu para Nossa Senhora, foi pedir uma palavra a ela, e ela com certeza disse para Pedro, Pedro, meu filho sabia de tudo isso, ele não lhe avisou, Deus sabe de todas as nossas fraquezas, nossas misérias, Deus sabe o que a gente é capaz tanto para o bem como para o mal, mas Ele teima em confiar em nós, Ele nos ama, e por isso nós não vamos decepcioná-Lo, quem vai lutar para não decepcionar Nosso Senhor, levante a mão, quem vai fazer de tudo para honrar essa confiança de Jesus, levante a mão, só quando a gente se sente amado e perdoado na nossa fraqueza, nossa miséria, por isso se você ao se confessar, não fique justificando seus pecados, fale com confiança como Pedro, Senhor tu sabe que eu te amo, eu te neguei mesmo, eu sou uma miséria, mas eu confio no teu amor, o Senhor sabe que eu te amo, quem ama aqui Jesus? Ele sabe disso, Ele sabe as suas tentações, suas dificuldades, suas lutas, mas Ele sabe que com a graça dEle, com o perdão dEle, você vai conseguir, nós vamos conseguir irmãos, confiemos na misericórdia de Deus, nunca desesperemos da nossa salvação, nunca, Deus o livre, Deus te livre, Deus nos livre de cometer um pecado mortal, um pecado terrível, por exemplo, um adultério, Deus te livre de cair num escândalo, Deus te livre de um roubo, de entrar numa situação tão medonha, tão terrível, mas se você cair nisso, se arrependa, corra logo e se confesse, peça a Jesus que lhe perdoe, se você tiver o perdão de Jesus, você vai poder se perdoar, e você vai poder recomeçar, e não entrar no desespero, e não ficar nessa vida de aparência, nessa vida de mentira, e de faz de conta, porque mais cedo ou mais tarde, a casa cai, saia do pecado, volte para Jesus, confie na misericórdia dele, só existe um pecado que Jesus não perdoa, é o pecado contra o Espírito Santo, porque a própria pessoa não se arrepende, e não confia na misericórdia de Deus, ou ela se desespera, ou ela se orgulha, ou ela se revolta, ou ela fica impenitente, ou ela começa a caluniar a Deus, culpar os outros, não procure isso, procure a misericórdia de Deus, confie, o Senhor sabe, que é possível com a graça dele, eu estarei contigo, eu não te abandonarei, diga obrigado Senhor, agora, começam as ordens, aqui são as promessas, agora as ordens, ser firme e corajoso, porque tu hás de introduzir esse povo na posse da terra que jurei a seus pais dá-lhe, é o céu, quem quer ir aqui para o céu e ver toda a sua família no céu, Deus jurou que vai nos dar o céu, esse juramento foi feito um juramento de sangue, com o sangue de Jesus, Jesus na cruz, cravou o documento que nos condenava, aquele documento que Satanás tinha nas mãos, porque quem peca fica nas mãos do demônio, o demônio é como um agiota, ele nos oferece o bem e o prazer, fora do plano de Deus, a alegria, ele oferece a facilidade, ele dá o dinheiro a você como agiota e ele começa a sugar, a pegar cada vez mais, você pega dois mil, você vai pagar dois milhões e aí ele é insaciável, e ele vai tirando tudo, até ver você sem nada, por isso não queira pecar, não queira ficar na mão do demônio, não aceite nada que o demônio queira te dar, é mal que tu nos oferece, bebe tu mesmo os teus venenos, e eu não quero nada do demônio, não quero cura, o demônio pode curar uma pessoa, por isso que nessas lugares aí, de ocultismo, de tudo, há cura, há bênçãos, há fortunas, não queira, diga, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos, leva tudo meus irmãos, te dá um casamento, mas leva tudo, leva filhos, leva saúde, leva o próprio casamento, aquela pessoa que você lutou tanto para casar com ela, vai ser a pessoa que vai mais te odiar, se foi Satanás que ele deu, se foi através de uma amarração, de uma bruxaria, aquela pessoa vai ser a maior inimiga sua, aquela pessoa que os filhos vão ser nascidos daquele casamento, vão ser um tormento na sua vida, a não ser que você se volte para Deus, peça muito perdão, sofra o que você tiver que sofrer e volte para Deus, e aí você vai estar debaixo da bênção de Deus, Satanás não vai poder mais, sabe porquê? Porque o sangue de Jesus, paga, rasga, todo o contrato, toda a aliança, toda a facilidade, todo o bem, que falsamente, Satanás possa ter nos dado, o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, quando você tiver, um grande sofrimento na sua vida, invoque o sangue de Jesus, queria depois que a gente pudesse cantar aquela canção do Cassiano, o sangue, o sangue de Jesus, vocês escutem sempre essa canção, o sangue de Jesus protege a minha família, gente é tão forte, ou canção abençoada, escutem, escutem e reze com ela, volte para a sua casa, rezando, invoque sempre o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é o que há de mais precioso, diante do Pai, o sacrifício do seu filho, quando você sentir em desespero, quando você não tiver a quem recorrer, diga, Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, me socorra, o sangue de Jesus seja entre eu e essa pessoa, entre toda a minha vida, a minha família e todo o mal, diga amém? Amém! Meus queridos irmãos, tenha ânimo e se corajoso para cuidadosamente observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu, não te afaste, destes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas, eu quero terminar com esta palavra, meus queridos, quem aqui já caminha há muito tempo na espiritualidade da renovação carismática, nos grupos de oração, nas comunidades, levante a mão, levante a mão, quem aqui está começando agora, é tudo novo, levante alta a mão, não tenha medo, e quem aqui sempre está acessando a internet, levante a mão, também atrás de coisas religiosas, levante alta a mão, eu quero dar um último conselho para vocês, tenham muito cuidado, a internet está cheia de coisas boas, mas tem milhares e milhares de coisas muito ruins, também em relação a igreja, uma das últimas táticas do demônio é nos dividir, de um lado, os tradicionalistas, olha que eu não estou dizendo tradição, ou pessoas conservadoras que tem todo um amor aos valores, não é? Estou falando de tradicionalista, tradicionalismo, tradicionalismo, pessoas que só aceitam, por exemplo, a missa em latim, pessoas que não se sentem parte de toda a igreja, pessoas que não reconhecem o Santo Padre e o Papa Francisco como o Sumo Pontífice, pessoas então que não acreditam que o Espírito Santo está dirigindo a igreja, tenham bastante cuidado, são pessoas inteligentes e muitas são pessoas até muito de Deus, mas muitos muitos foram tocados pela questão do orgulho, querendo defender algumas coisas que são verdadeiras, começaram a se deixar pelo orgulho, pela vaidade, acusar a igreja, destruir, se separar da igreja, cuidado meus irmãos, Jesus não falou latim, a primeira missa não foi celebrada em latim, eu amo latim, participei em Roma de algumas missas em latim, tranquilo, isso não é o problema, a língua não é o problema, o primeiro é quando a gente fica com o acidental, querendo que ele seja essencial, cuidado, o orgulho espiritual foi o que fez com que um anjo, o maior de todos os anjos, se tornasse um demônio, as grandes heresias na igreja, principalmente os grandes cismas, saíram das pessoas extremamente tradicionalistas, eles se separam, eles criam o cisma, é só o grupo deles, é o rigorismo, existe uma heresia chamada o jansenismo na igreja, e ela tem voltado um pouco, que é aquela coisa que você tem que, é a força humana, a graça de Deus ajuda, mas o mais importante é o seu sacrifício, a sua penitência, e as irmãs chamadas de pó royal na França, se dizia isso delas, eram irmãs que por exemplo, se crucificavam para fazer penitência, eram irmãs que faziam grandes jejuns, sofriam, porque elas achavam que através daquele sofrimento, daquela penitência exagerada, elas iam estar mais perto de Deus, elas iam, Deus amava aquelas pessoas, só que com sofrimento, com a penitência, com a sua própria força, dizia-se assim, elas são tão puras como os anjos, mas são tão orgulhosa como os demônios, cuidado meus irmãos, com o orgulho espiritual, com o tradicionalismo, com essa separação, eu sou melhor, é a oração do fariseu, Senhor, muito obrigado, porque eu pago o dízimo até da hortelã, da ruda, obrigado Senhor, porque eu jejum duas vezes por semana, obrigado Senhor, porque eu sou puro, santo, não sou como esses outros aí, ladrões, avarentos, safados, aquele homem estava se auto louvando, justificando, cheio de orgulho, aquela oração não subia para além da sua boca nada, ele não adorava a Deus, ele adorava a si mesmo, cuidado com esse orgulho, quando você se sente tão santo, isso também não só acontece na religião, também no trabalho, na casa, quando você mulher, quer dominar tudo, tem que ser tudo do seu jeito, seu marido vira um capacho, os filhos tem que ser debaixo do seu controle, você é dominadora, você não dá espaço para ninguém, é tudo do seu jeito, cuidado com esse espírito de Jezabel, de querer mandar em tudo, dominar tudo, controlar tudo, você vai perder tudo, isso é o orgulho, você vai acabar com o seu casamento, o ciúme, cuidado minha filha, cuidado, não vá por aí não, mas também tenho, e tenho bastante cuidado, redobrado, com vale tudo, com a extrema esquerda, com esse pensamento, que família é o que a gente quiser, eu não sou mais homem ou mulher, eu sou o que eu quiser, agora nada de Deus, nada de família, sou eu, 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 eu que quero, eu que me defino, eu que decido, é a minha vontade, nós podemos, é humano demais, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu posso, eu posso, eu posso, confundindo liberdade com libertinagem, caindo numa escravidão terrível, e o demônio rindo, de um lado e de outro, cuidado, fique com o equilíbrio, peça ao Espírito Santo de Deus que lhe conduza, peça a Jesus que te livre de extremismo, caminhe com a igreja, caminhe no batismo do Espírito Santo, como nós, com a graça de Deus caminhamos, em obediência, quantas vezes para terminar, quantas vezes a igreja com o cuidado que ela tinha conosco da renovação carismática, a igreja através dos bispos, dos nossos sacerdotes, nos falaram muitas vezes, nos corrigiram, nos bateram, vocês sabiam, quem ama aqui Padre Pio? Padre Pio passou dois anos que ele foi proibido de celebrar publicamente, ele celebrava, não atendia ninguém, que celebrava lá dentro, obedeceu, a igreja depois reconheceu e o canonizou e Padre Pio é essa bênção que é, qual é a grande diferença entre São Francisco e Lutero? Lutero, não quero obedecer a igreja, quero criar a minha própria igreja, quero reformar, eu acho que é isso, isso são as teses, eu acho que é isso, isso, a igreja tem que ser assim, assim, assado, São Francisco tem que ser católico, tem que obedecer a minha mãe, a igreja, no tempo de São Francisco a igreja estava muito pior do que no tempo de Lutero, São Francisco fundou uma ordem que deu, a ordem que deu mais santos, inclusive São Padre Pio à igreja, Lutero fundou uma igreja que se dividiu em milhares, se não milhões aí pelo mundo, São Francisco dentro da igreja, restaurou a igreja, a igreja precisa não de reformadores, de santos, quem quer ser santo? obedeça a palavra de Deus, o Espírito Santo nos ajude. Aplausos 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 Aplausos